A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e Procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Ayres Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada.